Música Dia maneiro, não tô de bobeira, não para a rima, hoje é sexta-feira De manhã nós fuma um canque, de noite nós curte um baile Camarote, área, VIP, bico verde, balantar E quando o baile acaba, o resumo é bem malvado Só não divulgar na mídia que o menor tá curado Sabe por que, novinha? Hoje o bonde forga, hoje elas gostam Hoje o bonde goza, hoje elas gostam Tem uísque, tem maconha, no fim não levo a piroca Hoje o bonde forga, hoje elas gostam Hoje o bonde forga, hoje elas gostam Tem uísque, tem maconha, no fim não levo a piroca Dia maneiro, não tô de bobeira, não para a rima, hoje é sexta-feira De manhã nós fuma um canque, de noite nós curte um baile Camarote, área, VIP, bico verde, balantar E quando o baile acaba, o resumo é bem malvado Só não divulgar na mídia que o menor tá curado Sabe por que, novinha? Hoje o bonde forga, hoje elas gostam Hoje o bonde goza, hoje elas gostam Tem uísque, tem maconha, no fim não levo a piroca Hoje o bonde forga, hoje elas gostam Hoje o bonde forga, hoje elas gostam Tem uísque, tem maconha, no fim não levo a piroca Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah O que é isso?